Fala, galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aqui na saga Crepúsculo do SMzinho reagindo aí a esses filmes, né? Então já reagi a outros filmes e hoje nós vamos assistir ele reagindo ao Eclipse. Ai, já vi que vem merda, né? E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias. Não esquece de curtir e agora você também pode me ajudar se tornando membro. A partir de 3 reais você já pode se tornar um membro top, belezinha? E vamos ver esse babadinho. Agora sim, tá? Eu reagi recentemente ao Lua Nova, vou deixar no cardzinho aqui pra vocês. e agora sim, esse aqui é aquele que o Edward deixa, né? A Bela lá e aí ela fica doida, né? Querendo se matar, querendo se jogar lá no lugar, lá e tal. Vamos ver qual vai ser a merda que vai ser. Tem legenda, você que coloca legenda e bagulho. É o quê? Ela tá grávida? Ah, não tá, como é que ela tá grávida? Só se for o Espírito Santo. Porque é Maria Madalena, ela é? Ela tá grávida com o quê, pô? É possível, não. O cara que não beijava nem a mulher já meteu um bucaque nela? Ele gostou, ele gostou do potinho, pô, ela prontou banana nele, ele botou dentro. Que isso? Da onde é que esse menino tira essa ideia? Ah, Maria Madalena era puta, desculpa. Pois ainda tem dois filmes aí nessa porra. Ainda tem esse e o A2, negão. Esse a gente começou agora. Porra. Olha o fibrado aí. Caralho, o cara não tem nenhuma utilidade, porra. O cara é fibrado. O cara não fala nada o filme inteiro e apanha pra uma puta ruiva. Vai se fuder, meu irmão. Ninguém vai conseguir pular essa porra, só ela. Ah, vai tomar essa porra. Cara, oito vampiros atrás dele, ela escapa na moral, velho. Os caras ficam respeitando o território, vai tomar no cu, velho. Ah, tá, do lobo. Ah, sim, verdade, verdade. Meu Deus, tu vai fazer o quê, vagabundo? É uma porra do vampiro. Vai se fuder. Tá mentindo mesmo? Tem que mentir. Tem que levar um tapa na cara pra se organizar e tu também, lobo, filha da puta. Tô quase mudando de time. Tingei com a meu caralho. E tu vai mudar de time, vai pegar com o time. Fuder, eu sou o time neutro. O time neutre. É sobre isso. Amigo. É, pelo menos, cara, pelo menos no time neutro a galera transa, dá cucho, chupa pica, dá o caralho. O que faz desses caras aí que ninguém come ninguém, ninguém goza. Vai tomar no cu a agonia do caralho. Fica um puto com uma porra dessa. Uma situação de inimigos, porra. Caralho, agora o bicicleta do cara tá pesado. Ah, não, não, não. É muito chifrudo, velho. É muito chifrudo. É, Deus, você é muito otário. Você merece tudo isso. Você merece, você merece. Cara, ele é muito culo, velho. Você merece, porque você escolheu. Pode virar lobo, virar lobo. Eu não tô entendendo nada. Eu não vou mentir quem é ali. É a telepatia de lobo. O cara vai chegar ali, vem cá. Ligação, fax. Caralho, pô, é sério? Tá feitando a mesma parte. Eu só tô assistindo, velho. Isso importa, a gente tá com o Dai, porra. Ah, cara, para de ser chato. Você pode de quê? Que caralho, meu Deus? Bota o pau pra fora pra ela chupar. Faça alguma coisa de homem nesta porra nenhuma. Eu não me engrado a isso, indignado. Basta o peito lá pra essa puta e fala pega no meu mamiro que aqui tá fibrado, vagabundo. E faz aquele bagulho assim no peito. Tá ligado naquela mexida no peitoral pra ela entender quem é o homem nesta porra. Me manda ela tomar no cu. Fala aquele vampiro que veio chupar meu pau aqui. Aquele viado que brilha. Tomar no seu cu. Quero ver se o filha da puta entra aqui. Liga pra ele, come ela enquanto tá... Ligando, é... Liga pra ele enquanto tá comendo ela, porra. Tá aqui, ó. Tô comendo a sua esposa, seu filha da puta que brilha. Ah! E ele, caralho, não posso entrar no exército porque eu tenho uma coisa. É isso mesmo. Ela tá gritando. Ah, Eduardo, me ajuda. A pica do lobo tá entrando. Que isso? Vai se fuder, porra. No cu não, Jacob. Caralho, ele vai comer o pai dela, velho. Vai não, porra. O pai dela tem bigode. Só o único cara com bigode que era viado era o Fred Mercury. É isso que eu ia falar. Vai beijar porra dele. Tu também, né? Ou tu não tem? Tem um bigode, não tem um mal. Aquele mal que apareceu, porra. Agora me tira uma dúvida. O que é que essa mulher é? Pra ficar uma comoção da porra dessa. Se eu fosse o... Sei lá, o Carlay. Ah, eu matava ela assim na baixa de tabela, quebrou o pescoço quando caiu da escada. Por que o cara usou a camisa? Pra quê? Se eu tivesse um chefe desse... Você não usou a camisa. Ele tá manhando pra quê, Lufi? Ah, mas não precisa de uma coisa dessa não, pô. O cara tá no meio da estrada. Sim, tu não faz isso não, pô. Tu quer fibrado? Não faço. Você não faz porque você é otário. O senhor não tava sem camisa. Eu não sou fibrado e ando sem camisa? E de cueca. Puta que pariu, velho. Conversa chata pra caralho. Pois é, vou ter que fazer um ad aqui, ô suicida. Comple agora na chopp. Comple o na chopp. Mais... Olha... Ah, meu Deus. Cara, bota a gaia no vampiro. Tome no cu, velho. Só come ela, cara. Vai, é isso. Manda ela pra casa do caralho. Primeiro lobo que vai comer uma porra de uma vampira. Vai nascer um Ralph Bride aí. Um meia... Sei lá, um mestiço. Um mamelucu. Caralho que seja. Bota a gaia nessa porra, meu irmão. A gaia é leve. Que das antigas, é, velho. Ah, não, caralho. Pois é, pô. É mais infogante, beleza, Bela. Enquanto o vampiro ali, ele sustenta, ele dá rolo. Acabou, é isso mesmo. Se fuder. Eu acho que seria a família ideal, Bela. Passar a mão na vida do outro salário. Viu só, quando ela pega nele, ela fica... É porque a bichinha tá pegando... Quem gosta do que é pegar ela? E aí, é isso, né? É isso aí, pô. Traição, coisa bonita, sentimento, caralho. Caralho. Ela deu um burro na cara dele e quebrou a mão. E aí, ele chegou na mão. É muito raro. Eu vou morrer, pô. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, é sério. Ah, o homem, o homem chegou. O homem. O homem dentro dessa porra desse filme. O único homem na achar merda com a porra do bigode pra separar um filho da puta que tem a porra de um carro de luxo com um filho da puta que tem a porra de uma Brasília velha, porra de vermelha. Vai tomar no... Não é isso mesmo. Vai se puder. Não tem moral de porra nenhuma. Eu queria ver os caras brigarem de muaquinha, de mão, sem se virar nada. Beijo da porra. Do que, porra? Vampiro, virar vampiro. Ela teve escolha, o cafetão pegou e botou ela na Turquia. Agora você trabalha pra mim. Pra se manter, você vai ter que dar esta buceta e tome no cu. Serão, todo mundo nessa porra desse filme reclama de escolha. Então, já que é tão ruim viver vampirão, por que ninguém se mata, tranquilo? Porque não pode, porra. Vampiro não morre, porra. Não, mas pode se tacar fogo, porra. Não! Dá uma facada nele, eu tiro de mim. O que é isso, pô? O cara... O que é esse, cara? Isso aí, ó. Eu não sei quem é essa galera. O marido dela, pô. Não, o marido dela é o bigodinho. Mas, tipo, não dá pra entender. O cara é um solteirão cobiçado. Da hora, pô, tá num grupo, numa gangue do terno, ou speak blind, aí chega e fala, não, você vai ter que mostrar a sua mulher nua. Que porra é essa, velho? É o roteiro bem feito da porra, né, mano? Cara, eu não entendi. Era melhor, olha, tu fala, não, eu fui pra Turquia. Cara, ela... Green Joe, ela tá explicando, mas ninguém tá entendendo é nada, cara. Ela tava com um cara, do nada do caro, olha pra outra mulher, depois de madrugada, o cara bebendo, muito doido, chamou ela pra mostrar pros caras que ele tá, ó, tô comendo essa galega. Aí os caras, caralho, essa galega é gostosa? É, pô, a galega é gostosa, mas ela tem muita roupa, o cara vai tirar a roupa dela e de uma hora pra outra ela vira um vampiro, mata o cara com um véu de noiva. Mano... Tá tomando o corpo, porra que eu não entendeu um negócio desse? Nem eu não lembro. Eu ainda falo, a história da Turquia era melhor, pô. A história da Turquia não, eu tava lá, eu fui viajar pra Turquia, um cafetão me pegou, me botou pra trabalhar, pois é, eu virei puta por muitos anos e aí eu morri nas drogas e o caralho, ele chegou lá e me salvou enquanto eu tava com overdose de cocaína e heroína, porque eu não tava aguentando mais rolo o dia inteiro. Entendeu? A série é mais interessante. O cara, você emocionou, pô. Meu Deus do céu, bem. Puta, discurso foda. Eu não vou mentir que eu não escutei picaninho do que ela falou. Nem eu, nem eu. O Lé é chata do caralho. O Lé é desinteressante do caralho, vai se fuder. Chata, né, mano? Você sabe tudo, você é assunto de jogo. É, a arte da guerra, ó, pica no mundo, é estrategista. É, é isso mesmo, você é foda, Bela. Não, gente. Não levou uma rola em três filhos, foda, sabe pra caralho, vai tomar no mundo. Ele tá indignado. Meu Deus do céu, velho, esse filme aí, pela madrugada, meu irmão. Esse cara só apanha de todo mundo, esse grandão aí, pô. Olha aí, agora vai começar a orgia, isso é tudo nordestino no fim das contas. Você vai fazer o quê, filha da puta? Cara, o que me deixa indignado é ela achar que ela consegue fazer alguma coisa. É sério que eu não vou poder fazer nada pra ajudar? Não, vai pra casa do caralho, vai passear, vai pro Japão, isso, vá pros Volturi, fique lá do lado da Greta, enquanto ela fica falando da porra do da camada de Ozunho. Ele assiste todos os filmes, gente. Ok? É muito burra, né, velho? É muito burra. Ai, meu Deus do céu. Por que ninguém bate nela, velho? Por que ninguém bate nela, velho? Sei lá, pô, eu não sou a favor de violência não, mas, porra, ela merece uma surra, velho. É. Pra aprender a mãe e respeitar, pô. Pra aprender a obedecer, velho. Cara, eu não lembro de nada dos filmes, graças a Deus. Porque eu achava que era merece... Primeiro que eu achava que era no Lua Nova, né? Mandaram a cujar, Willi. Fica tranquilo, meu Deus. Que ela ficava se jogando lá do lugar pra ele aparecer. Aí eu achava que era nesse. Ah, não. Não é esse, não. Chegoube também, pelo amor de Deus, velho. Vai se fuder, velho. É muita negra. Vai se fuder, vai se fuder desse cara. Não, ele também tá em todo o canto. Nem dá um xaveco. Tirar uma onda. Sei lá, velho. Tomar no seu cu eu sou do time dos maloqueiros agora. Pô, é isso mesmo. Sou do time dos maloqueiros. E lá, tá rolando baderna. O cara ameaça o outro, mata. Chega lá, rapariga, chupa o pescoço pro cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, seu arrombado. Risco de morte, ele tem um pau tão grande assim. Não tô entendendo. É o que de bengala em forma de vampiro, ele. É o que de bengala branco que brilha. É perigoso. É perigoso. Vocês vão fuder, eu vou brigar, velho. Você tem doença, velho. Ela tá atrasando no Rio de Janeiro, pô. Tipo, os caras montando arma. Eu lembro que ele falava que era perigoso porque, na verdade, ele não consegue controlar, né, os instintos dele e tal. Ele tem medo. Ah, velho. Ele quer comer por cima da calça, viada. É o bicho raio-x agora, viada. Ele entrando, ele é tipo... Ele tem uma pomba raio-x, pô. Eu tô achando que quem vai acabar comendo a Bela, quem vai acabar comendo a Bela vai ser o Votur. Ele é o cara que trança de meia, velho. Eu não consigo. Eu não consigo nem mais ter ódio. Eu só tenho tristeza só eu. É, velho. Eu já tô na fase da aceitação já que isso não vai acontecer. E aí, não. Que casa primeira? Ah, meu senhor! É! Igreja evangélica! Ele é o varão! Ele é o varão! É o varão! Vai tomar no cu Igreja evangélica do caralho! Deus do céu! É! Jesus paz e bem! Toma aqui a porra do dízimo! Vai tomar no cu! É coroinha, velho! Ele tá... É coroinha, pô! Tá fazendo acrisma, mano! Quer que ela casa de vizinho como o cu, caralho? Ah, vai se... É... Eu ainda acho a ideia de alguém chegar aqui e invadir minha casa pra gente ter uma briga até a morte. Onde eu tenha a capacidade de morrer e brigue pela minha vida. E quando eu lembrar que eu estou vendo esse filme eu falo pode me matar, amigo. Me livre. Ele vai pedir pro pai vem cá, ô... Ô, pai da Bela eu posso comer sua filha? Aí, ó. Ele deu um anel ela de presente, pô. Ele acendeu em culto? Posso meter um burká aqui na sua filha? Ah, velho. Na moral, pô. Ai, que cara do vídeo. É, eu tô morrendo de frio aqui, amor. Deixa só o meu amante. É, deixa o cara sem camisa me abraçar aqui rapidinho. Não, meu irmão se eu fosse ele eu entrava de cueca. De cueca. Eu ia perguntar qual é a sua bermuda? Rasgou com o vento. Ele vai abraçar por trás ainda que é pra ficar tranquilo. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso é muita cornice, velho. Vai dar um custo. É muita cornice. Olha aí, agora é gay e tá se declarando. É, é. Beijem-se. Beijem-se. Chupem-se. Faz o meia-nove um chupa o outro e fica tudo beleza. É, o pau peludo o pau brilhoso é o caralho. Vai tomar no... Meu senhor, amado. Como é que alguém sem consciência pode realmente gostar desse filme? Cara, eu já tinha brigado com esse cara, velho. Eu e a Bela aí, velho, morrendo de frio e eu e ele brigando querendo nem saber. Ah, gente. Não adora fazer uma ponte dentro da cabana. Nem tudo se resumia a sexo. Vai tomar no rúvio, velho. O negócio que a gente chega no nível da nossa vida é que tu fez um sexo. Mas é bem isso. Na frente do outro, velho. Na frente do outro, velho. Aí pra gente é muita coisinha. Não, não, não. 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 Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Cara, eu quero a sua opinião, você tá muito triste. Ele é moral, velho. É o pra isso, velho. É o pra isso, velho. É o pra isso, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Como é que existe um filme nesse jogo? Cara, velho, eu tenho vontade de matar o cara, velho. Cara, sei lá, pô, entrar lá e bater nos... Matar os dois em um muro. Ele não, porque ele tá fazendo papel de pé de pano. Vai, velho. O vampiro. Chega lá de vampiro. Vai, pô, vai se esconder, pô. A pô da serra elétrica pra serrar ele. Eu podia ser seu amigo. Amigo de coerrola mesmo. Pô. O cara não consegue brigar com uma mulher, pô. O cara que apanha de uma mulher, o cara tem que ser um cachorro. A não ser que a mulher seja do MMA, tá ligado? A Crisiborgue. Aí, velho. Vai te porrar um cachorro mesmo. É, pô. Cara, sei. Não é questão de machismo, tá ligado? Vai, velho. Sei lá, pô. A figura masculina, ele é mais forte, pô. Tipo, sei lá. Ele consegue segurar de peraí, calma. Vai, velho. Misoginia. Agora é dois contra um, Vitor. O Justin Bieber é a mulher. O homem que apanha, pô. Caralho, pô. Porra. Aí tá certo. Arroca a cabeça dele! Pô, tá legal. Segura, cara. Segura. Ela vai lhe estrangular, velho. Não faz nada. Não faz nada. Os caras não trouxeram uma... É isso aí. Joga uma pedra nela. Joga uma pedra nessa aparelha. Traz de uma arma, alguma coisa. Que isso? Ah, ela se ranhou pra... Entendi. Pra descer o ketchup, né? Ah, pra brincar ali daí. Eu tenho vontade de ser assassinado, esquartejado. Eu também. Vai fumar um cigarro. Pô, é mais fácil assim? Porra, é inflamável pra caralho. Ela tava num posto de gasolina, foi? É. Ela era frentista? Ela passou me pirando. Não, essa foi boa. Cara, o Neto é uma velha de álcool. É, é isso aí. Chegou a galera. É, o sindicato travequista chegou. Vai tomar, meu senhor. Vai dizer que eles não pertencem mais ao sindicato. Eu tô revoltado. Na cadeira de roda. E o cadeirante é o maior dos lobisomem também, velho. Ele só não consegue andar, né, velho? Porque tem duas patas aí que tá por fim. É um lobo antigo, né, pô? É um lobo, velho. Ele planta a balaneira quando vira o lobo. Vai tomar no cu. Que filho da puta. Cara, que eu imaginei, velho. O lobo de cabeça pra baixo. Tem um cachorro aqui do lado que mijava de cabeça pra toda a barrageira, velho. Então, exatamente isso. Eu tô com um sentimento ruim do caralho, sabia? Eu também. Vazio no corpo, no peito, sei lá, velho. Você quer isso, não? Você vai ser normal. Isso é o câncer, porra, do filme. Cara, eu tô, sei lá, velho. Tô vendo esse filme e tô pensando qual a necessidade da existência dele, pô. Graça disso, velho. Isso acabou. 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 Finalmente teve uma boa voa. Amanhã é marcado, né? Semana que vem, não. É amanhã. Mais tarde, negão. Não, gente. Mais tarde, vai ter mais, negão. Pelo amor de Deus, né? Tá bom. Ô, negão. E é hoje, negão. Já passou de meia-noite, ó. Eu não tenho como. Tô na academia amanhã, vou, velho. A academia tá aqui. Eu não sei se ele vai assistir o resto. Tome isso, tome no cu. Por quê, velho? Aí, você tem noção que foi a minha infância inteira evitando essa porra desse filme pra eu hoje, com 28 anos nas costas, desde já assisti, porra? Todo mundo tem que sofrer um dia, negão. O momento é agora. Se for pra sofrer, bora sofrer logo, né? Gente, é como eu falo, né? Quando saíram os filmes, era outra vibe. E, tipo assim, né? Tem aquela coisa do romance. Eu não vou dizer que eu amo o filme. Eu não gosto, não amo o filme. Mas eu assisti todos os filmes. E eu, particularmente, gostei bastante do último que eu assisti no cinema com a minha irmã. Então, tipo assim, foi muito bacana, né? Tipo, acompanhar a saga toda. E eu lembro que eu conheci esse filme quando eu estava em Manaus. Porque aqui em Belém, não era... Tipo, quando estreou, eu não via os meus amigos, as minhas amigas conversando, falando sobre o filme. Aí, eu lembro que eu fiz uma viagem pra Manaus, que meu pai morava lá. E, caraca, todo mundo falando e tal. O filme e tal. É muito bom, é muito bom. Então, bora assistir, né? Aí, eu fui lá com as minhas primas lá, né? Acabei assistindo o filme. E aí, pô, eu assisti o 1 e o 2. Aí, vamos assistir o 1, né? Mas, assim, tem um contexto. Tem uma proposta. Mas é porque fica aquela coisa, assim, meio que mal feita, né? Tipo, são uns diálogos preguiçosos. É umas coisas, assim, que não fica legal. Mas tem um diálogo. Um diálogo, não. Mas tem uma história. Eu, em pleno 2023, tentando justificar Crepúsculo. Não, gente. Não, o filme é ruim. Mas é aquele ruim que a gente assiste, uai. Tem filmes ruins que a gente assiste. É normal. Eu já assisti muitos filmes ruins. E reassisti muitos filmes ruins. Mas, enfim, vai entender, né? O brasileiro, ele gosta de sofrer. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? Beijo novo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se. Pedrovil иногда. Living life. Everyday. Late at night. Not okay. All I want. And I pray. All I need are some better days. Tchau, tchau